Olha só quem tá aqui Pessoal, já aproveita que você tá aqui no canal Já deixa o seu like aqui no vídeo O seu like é o joinha Outra coisa muito importante Confere se você tá inscrito aqui no canal Se não estiver, já se inscreve no canal Porque só nesse canal aqui Você vê coisas como essa Um mendigo querendo dar, mas não sabendo pedir E também já vai comentando qualquer coisa Aqui nos comentários pra poder engajar esse vídeo Por exemplo, vai aqui embaixo e escreve assim Daniel, como você é lindo Mentira É claro que é apenas uma brincadeira Pode escrever o que você quiser Inclusive, que eu sou feio Galera, vocês devem lembrar Do nosso querido mendigo virtual Olha só a carinha dele Parece que um charuto fumou ele, né? E agora Vocês vão ficar extremamente chocados Com o que aconteceu O mendigo virtual foi pra Cuba Com o meu dinheiro Nesse exato momento Ele deve estar na praia Tomando uma água de coco E comendo frutas Com uma pessoa colocando na boca dele E é claro, com uma tanga do Tarzan Enfiada no rabo E gritando a Jane Que quer a massagem na próstata dele Adoro A gente pensando aqui Isso poderia Poderia ser verdade Mas não é Que merda A verdade é que o mendigo virtual Ele não entrou em contato comigo Em momento nenhum Pra gente poder firmar o contrato Eu pagar ele E ele poder ir pra Cuba E aí agora Depois dele correr de mim Mais do que militante do MST Corre de carteira de trabalho O que ele fez? Ele fez um novo vídeo Mentindo Falando que ele não foi pra Cuba Porque eu não dei o dinheiro pra ele Porque eu não paguei Pra ele ir pra Cuba E aí você vê Como que esse jovem rapaz Que parece que nunca viu Uma gilete prestobarba na vida É mentiroso Como que eu não pagaria Pra ele ir pra Cuba O maior interessado Em ver ele se ferrar em Cuba Sou eu Olha o nível Da cara de pau De ele mentindo sobre isso Aliás, tô esperando o pix dele Pra ele ir pra Cuba, porra Falou pra mim Não, vai pra Cuba Você vai pra Cuba Não sei quem pra Cuba E nada Porra, como assim nada? Não caiu nem o real Na minha conta Então como é que eu vou ir pra Cuba assim, cara? Você não dá, porra Você não dá, mano Foi lá fazer bravata e tal A proposta Continua de pé, me digo virtual É só você ir no meu Instagram Daniel Varenga Produtor Deve estar aqui na tela Nesse momento Você vai lá Me chama Eu vou mandar o contrato Que o meu advogado fez Pra você Você assina Eu não sei se você sabe escrever Mas a gente dá um jeito Eu assino daqui Pronto A gente resolve Eu mando você pra Cuba Os maiores interessados Em ver você se ferrando em Cuba Sou eu e os meus seguidores Jamais eu iria deixar de pagar Pra você ir pra lá Nós aqui estamos muito ansiosos Pra ver você tomar no meio do rabo lá Agora, você não está pensando Olha a ideia dele Você não está pensando Que eu iria fazer um Pix Pra poder o dinheiro Cair diretamente na sua conta Sem contrato nenhum Sem nada firmado Pra você ficar com dinheiro E você não ir pra lugar nenhum Você não estava pensando isso não, né? Tava, cara Então, me digo virtual Eu estou te esperando Ansiosamente no meu Instagram Assinou o contrato Eu compro os fogos Pra poder colocar o foguete No seu rabo Então, além dessa mentira Que ele fica falando Pro público dele Que dá até uma certa dó Você vê Ele fica pedindo Pix Pra poder manter O canal ativo Pra poder manter O trabalho dele Só que pela própria página Do Social Blade Ele fatura Mais ou menos por mês Entre 224 dólares A 3.600 dólares Vamos tirar uma média aí Vamos dizer que ele fature 2.000 dólares por mês Que eu acredito Que seja mais ou menos Nessa faixa Você convertendo pra real Dá mais de 10.000 reais E mesmo assim Ele fica se fazendo Que não tem dinheiro Pro público dele E pedindo Pix, velho Então, já fique sabendo Se você é inscrito Do mendigo virtual E por um acaso Você está assistindo Esse vídeo aqui Ele fica te pedindo dinheiro Mas ele ganha muito bem É aquela história, né? Socialismo para vocês Que é o público dele Mas muito capitalismo Pra ele Que vive criticando O socialismo Além dessa mentira O mendigo virtual Ele fez mais um vídeo Me xingando Que é até engraçado, né? Porque ele faz vídeo Me xingando Xingando minha mãe Xingando todo mundo Aí quando eu faço um vídeo Respondendo ele Ele se faz de vítima Ele fala Você está sendo racista comigo Quem não lembra disso Ele fez um vídeo Se fazendo de vítima Falando que eu estava Sendo racista com ele Por responder ele Olha só a cara de pau Nem arde Morador de rua Mendigo Suginho É brincadeira Saca? A minha vida inteira Eu escutei esse tipo de coisa Isso tem nome, tá galera? Isso é racismo É, é racismo Ele me xingar Vá tomar no c... Vá xingar minha mãe Vá da p... Xingar todo mundo Não tem problema nenhum não Aí quando você chama ele De mendigo virtual Por causa de um estereótipo Que ele realmente parece Um mendigo E fica pedindo dinheiro Virtualmente Aí é racismo pra ele, né? E aí você vê Como que esse cara Ele é muito dissimulado Você vê, né? Eu acabei de mostrar um vídeo Onde ele fica pagando de vítima E aí nesse vídeo O que ele acabou de fazer Olha só o que que ele fez Olha só E vou dizer mais Esquerda, paz e amor É meus ovo Tá? Entendeu? É um caralho Aqui é sangue no zóio Tá braba ela, hein? Aqui é ódio de classe Entendeu? É isso que a gente tá alimentando Entendeu? Essa galera, além de tudo É tapada a ponto de nem entender isso Isso sim é propagar o ódio, né? É isso Por quê? Porque essa turma À direita Bolsonarista, né? Que é o fascismo brasileiro do século XXI Literalmente nos mata Parece que o vídeo é igual Porque ele não troca de roupa, tá galera? Mas você vê aqui, ó Nesse vídeo de esquerda Que é um vídeo um pouco mais antigo É o vídeo que ele fica se fazendo de vítima E nesse vídeo aqui, à direita É o vídeo atual Que ele fala Esquerda, paz e amor É o caralho Aí depois fica falando Que não propaga ódio na internet Não, que não faz nada disso É um coitadinho Uma vítima E aí pra você ver O nível de doença desse cidadão Ele fez um vídeo Reagindo ao meu vídeo O vídeo dele tem 50 minutos de duração Fiquem tranquilos Que eu não vou reagir ao vídeo dele Durante tanto tempo assim Até porque quem tem o dever De recuperar mendigo É a prefeitura Não a gente Então fiquem tranquilos Que eu só vou reagir Às partes mais deprimentes Do vídeo desse cidadão deprimente aqui Que inclusive Foi ótimo ele ter feito Esse vídeo aqui sobre mim Porque nesse vídeo aqui Ele deixou a máscara dele cair E ele mostrou A verdadeira face dele Que é claro É muito mais feia Do que essa que você está vendo No vídeo anterior Que ele reagiu a mim Ele tentou né Passar uma ideia Que ele era pacífico Paz e amor De vítima De coitadinho Mas não se engane Tá? Se esse rapaz aqui Tivesse a oportunidade De te fazer mal Ele não pensaria Duas vezes E você vai ver Por que eu estou falando isso Nesse vídeo Que a gente vai ver hoje Então eu vou explicar Rapidamente aqui Para vocês entenderem O contexto desse vídeo aqui O Medigo Virtual Pegou um vídeo meu Onde eu reajo Ao Cauê Moura Desejando a morte Do Elon Musk E eu mostro A hipocrisia Dessa galera né Esquerda paz e amor Que fala muito de paz Fala muito de amor Mas que na verdade O que eles querem realmente É destruir Quem pensa diferente deles E inacreditavelmente O Medigo Virtual Ele pegou esse meu vídeo Para poder reagir E ele concordou Com o Cauê Moura Ele desejou também A morte do Elon Musk E essa galera Que é pintada pela mídia De paz e amor Olha só o vídeo E aí você vai comentando aqui Se tem cabimento Um negócio desses Se isso aqui não é propagar ódio Realmente eu não sei Mais o que é propagar ódio O Elon Musk Que era um cara Que infelizmente Ainda não explodiu num foguete Porque eu vou dar muita risada O dia que ele explodir Num foguete dentro dele Tá ligado? Não tem como ficar Ai mas ele é gênio gente Ai mas ele faz foguete Ele é um racista de merda Tomara que ele exploda num foguete Esse arrombado Certíssimo Subscrevo Aliás eu estou torcendo Pro dia que o Elon Vai decidir visitar o Titanic Esse é o nível De pacifismo De amor De paz Dessa galera Eles desejam A morte do outro E ainda acha isso legal Ainda ri Mas assim A parte ruim É que ele não vai entrar num foguete Ele sabe que tem risco De explodir Ele não vai entrar Ele vai botar algum funcionário Pra morrer no lugar dele É muito absurdo Mas é isso O incel idoso O herdeiro das esmeraldas Você sente a inveja Na voz dele né O troll Da internet Que comprou uma rede social Pra ir ali Poder Definir quem vai ser Cancelado ou não Quem vai ter É isso É o imbecil Mor né Ai depois fica se perguntando Por que a vida não anda Por que não prospera Meu amigo Se você está desejando A morte de outra pessoa Porque ela pensa diferente de você Não tem como você ter uma vida boa né Pelo amor de Deus E agora eu vou mostrar pra vocês Uma parte que eu não acreditei Quando eu escutei Quando eu vi Eu acredito também que vocês não vão acreditar Olha só Esse idiota funcional aqui Ele teve a coragem de falar Que quem defende a criminalização das drogas Está apoiando o traficante Está apoiando o crime organizado O que? É isso mesmo que você escutou Eu não acreditei E eu tenho certeza que você também Não está acreditando nesse momento Mas eu vou mostrar pra vocês Olha só o nível tá Se você não leva em consideração Todo o contexto social Que colocou essas pessoas Nas periferias E na marginalidade Você só pode olhar com isso Sobre um viés racista Olha Morar em periferia E em lugar pobre Não leva ninguém pra criminalidade não A pessoa que escolhe isso Pra vida dela Tanto que eu conheço várias pessoas Que moram em lugares humildes Que são super honestas Quem está sendo desonesto aqui É você na sua afirmação né É porque você não vai olhar Com a perspectiva de Nossa por que essas 70 pessoas Não estão na televisão No cinema Ué por que? O que será? Por que será né? Porque decidiram roubar Decidiram matar Decidiram sequestrar Sabe assim ó Eu vou tentar Produzir alguma coisa interessante Em cima das merdas Que esse cara fala Das merdas que eu falo Agora você falar Que a pessoa está presa Porque ela roubou Porque ela matou É merda Só pode ser piada Uma coisa que nós temos que entender A opção Pela criminalidade Pelo tráfico de drogas É sempre Sempre talvez Se exagir Tá Mas assim A regra Salvando exceções É uma opção Econômica Essa é a desculpa Mais usada Pelo próprio vagabundo Que foi pro crime Você pode observar Quando um repórter Vai entrevistar A vítima da sociedade Que está sendo presa O que ele fala? Tio eu fui pro crime Porque eu não tinha dinheiro Aí eu fui lá E tive que roubar Engraçado Que com toda certeza Você conhece Alguma pessoa Que já passou Por dificuldades financeiras Não teve dinheiro E não foi roubar A minha avó Passou por muita dificuldade Ela não foi roubar Os meus tios Passaram por muita dificuldade Também não foram roubar Quanto maior a desigualdade Quanto mais desassistida A população Puta, né Maior a chance Da pessoa Não acreditar No sistema Econômico No sistema político Nas leis vigentes Mas ela tem que acreditar Nela mesma Não tem que acreditar Em estado Nem nada disso Saca Que é muito sedutor Pra um jovem Que desde o momento Que ele nasce Até o momento Que ele morre É incutido Na cabeça dele Que ser uma pessoa De sucesso É possuir coisa É ter acesso A consumo Mas aí o cara Nasceu Ferrado Né Num país racista E ele é preto Só falta ele falar agora Que isso que ele tá falando É motivo Pra uma pessoa Colocar a arma Na cara de uma pessoa Até às vezes Matar uma pessoa Pra poder tirar o bem Que ela quer Porque ela não tá Com dinheiro pra comprar Só falta ele falar Uma barbaridade dessa Né Vamos ver Ele pode arrumar Um emprego Honesto Dito honesto E ganhar um salário mínimo Onde ele não vai conseguir Ter acesso a consumo Nenhum Ele só vai comer E dormir Aí você vê A incoerência Do cidadão Ele tá falando mal Do salário mínimo Falando que as pessoas Mal conseguem viver Com o salário mínimo Aí eu te pergunto Quem mais defende Que pessoas dependam Da CLT Que mais pessoas dependam Do salário mínimo Estipulado pelo Estado Onde esse mesmo salário Vai ter taxa de sindicato Vai ter taxa de previdência social Onde o dinheiro Da pessoa mais humilde Vai ficar presa por anos Não vai render Praticamente nada E ainda por cima Fica preso A pessoa não pode tirar O dinheiro de lá Aí você fala pra mim Quem que defende Isso tudo que eu acabei de falar Aí quando a gente defende O livre mercado Onde todas as pessoas Podem ganhar Infinitamente mais Podendo ter Uma vida mais digna Sem depender de Estado Sem que o Estado Seja sua babá Porque pelo amor de Deus Ninguém precisa disso Ninguém precisa de Estado Sendo babá Se o Estado não atrapalhar O livre mercado Já tá ótimo Mas quando a gente defende isso O que que eles falam? Não, assim a gente não quer Então vai lá Continua reclamando Do que você mesmo defende Mula E ainda vai tá Levando Um quadro de PM Vai estar sofrendo racismo Vai tá sendo Tirado o tempo todo Pra Né Assim como uma pessoa Incapacitada Como uma pessoa Que não venceu E que o problema da vida é dele É impressionante Como que o cara Se vitimiza Isso aqui na verdade É uma grande desculpa Que ele usa Pra poder justificar O próprio fracasso dele Tá na cara isso Aí ele pode ganhar O que ele ganha Num mês Tá Em uma semana Sentado Trabalhando pro tráfico Assobiando Quando sobe a viatura Ele não falou isso não Ele não falou isso não Mas da onde ele tirou Que não tem como Você fazer dinheiro De uma outra forma Que seja honesta Só tem como ganhar dinheiro Agora sendo olheiro De traficante Ou sendo traficante Pelo amor de Deus Eu não tô escutando isso não O cara teve a coragem De dar esse exemplo Olha só o depoimento De um dos meus alunos O Yuri Souza Olha só Ele fez mais de 2 mil dólares Que hoje convertido pra real Dá mais de 10 mil reais Em um pouco mais de um mês É isso mesmo que você escutou Em um pouco mais de um mês Trabalhando da casa dele Ganhando em dólar Sem ele precisar falar Uma palavra em inglês Quem quer faz Quem não quer Arranja uma desculpa Olha só o depoimento dele Irmão, olha isso Realmente muito obrigado Por tudo que me ensinou E por ter me apresentado Esse mercado Tinha muitas dúvidas mesmo Mas depois de conquistar Esse resultado 2 mil e 64 dólares Em pouco mais de um mês É difícil de não acreditar Mas estamos aqui Para provar Que é possível E com certeza É só o começo Irmão E eu falo galera Com convicção Qualquer pessoa Que se dedique Que se esforce Consegue ter os resultados Que o Yuri fez Aplicando o meu método De casa Ganhando em dólar Você não precisa Virar olheiro de traficante Traficante Para poder ganhar bem E mudar de vida Pelo amor de Deus Assim É o maior dos absurdos Que eu escutei aqui Esse exemplo Que esse retardado deu Não dá nem para acreditar Que o cara Deu um exemplo desse Eu tenho alguns alunos Que estavam desempregados Desesperados Mas mesmo assim Não foram procurar Coisas erradas não Um exemplo É a Maria Que é minha aluna Estava parada em casa Estava desesperada E hoje Já está conseguindo fazer 900 dólares Por mês Isso convertido para real Dá mais de 4.500 reais Então tem jeito Para você que está buscando Uma renda extra Ou até uma renda principal Trabalhando de casa Tem jeito E eu posso te explicar Como que você vai ganhar Em dólar Morando aqui no Brasil Sem precisar Falar uma palavra em inglês E melhor Trabalhando de casa Usando o seu celular Se você quer saber como É muito simples Clica no primeiro link Da descrição Pode ser agora Ou depois do vídeo Você vai para o meu WhatsApp Vai falar comigo Particularmente Eu vou te explicar Como que funciona o método E vou te dar Um treinamento gratuito Então não perde tempo Clica no primeiro link Da descrição Pode ser agora Ou depois do vídeo Que eu vou estar te esperando No meu WhatsApp Mas não cai Nessas balelas não Pelo amor de Deus Meu velho Quanto é que você ganha Quanto é que você ganha lá No seu trabalho Ah você ganha 1.500 Então é o seguinte Eu vou te pagar 1.500 por semana Qual é o trampo O trampo é ficar sentado Aqui na esquina Quando a viatura dobrar Você vai fazer Meu Deus do céu Esse é o seu trabalho Pô o moleque vai pensar Mano Mas pera aí Cara Nem posso ser preso Por isso aí Sério Que exemplo é isso Cara Que mentalidade é essa Velho Pô Eu não estou dizendo Que é certo fazer isso É Ele não está dizendo Que é certo Ele só está dando o exemplo Para poder justificar Quem faz isso Meu Deus do céu Aonde chegamos Então Eu só estou me colocando Numa situação De pensar Que as coisas não são tão simples Por quê? Porque veja O crime do colarinho branco Por esse tipo de topeira E sequer é visto como crime Alguma vez por um acaso Vocês viram falar aqui no canal Que o crime do colarinho branco Não é crime O cara está tirando palavras Da minha boca Velho Tem problema Só pode O tráfico de drogas Na periferia Só existe porque a droga É proibida Pela lei De onde ele tirou isso Que ele acabou de falar Ele acha mesmo Que se a droga for legalizada O traficante O bandido Ele vai tirar um CNPJ Ele vai pagar imposto Ele vai ligar pro contador E falar assim Olha Tira minha guia do simples aí Que eu preciso pagar esse imposto Não vai atrasar Meu querido Você acha mesmo Que o cara que anda no crime Depois que legalizar a droga Ele vai querer andar certo Mesmo que legalize a droga Vai continuar existindo tráfico de droga Porque você acha o que? Você acha que o bandido Que o criminoso Ele vai pagar imposto? Não Ele vai vender mais barato Sem imposto Será que é difícil entender isso? Por favor né Motoqueiro fantasma sem moto Todo dia que liberar a droga E regulamentar Meu Deus Porque tem que liberar pra regulamentar Acaba com isso tudo É sim pô O bandido vai pagar imposto Acredita Acaba com isso tudo Que desarma o traficante Só que esse imbecil Que tá aí falando mal das pessoas É a favor da proibição Então ele é a favor da facção Aham Ah Ele é a favor do traficante Toda pessoa que luta contra a descriminalização da droga É uma pessoa que defende o traficante Sério É o vídeo mais bizarro que eu tô fazendo aqui no canal Porque assim Eu não tô acreditando no que o cara tá falando Ele acabou de falar Que quem é contra a liberação das drogas É a favor do criminoso É a favor do tráfico de drogas O mula com patas Deixa eu te explicar aqui Quem é contra a legalização das drogas Ou a descriminalização das drogas Não está preocupado diretamente com o traficante Tem os seus problemas Tem os seus problemas Mas a preocupação de quem não quer que libere as drogas É com a pessoa que se vicia É aquela pessoa que vai acabar com a própria vida dela É aquela pessoa que vai acabar com a vida da família dela Porque a família vai ver ela se autodestruir na frente dela Sua anta Ou você não vê que vários jovens se viciam Acabam com suas vidas Morrem E as famílias ficam de luto pro resto da vida Quantas vidas vão ter que se perder pra anta enxergar isso? Sério Eu achei que ele era burro Mas ele ultrapassou o nível da Dilma Ponto Fim Acabou É isso Se tu regulamenta Delegaliza e regulamenta O que que acontece? Acontece que tá acontecendo no mundo todo Os capitalistas abocanham isso Meu Deus Isso é instrumentalizado pelo capital E aí sai da mão da facção Ele ainda tá acreditando Que o bandido vai pagar a guia do Simples Nacional Ele vai ligar pro contador Pra pagar o imposto Ele ainda tá acreditando Aí você vai ter toda sorte de tipo De qualidade e de preço E o consumidor Que é majoritariamente classe média Uma outra coisa que a gente tem que entender É o seguinte Quem é o cliente do traficante? Quem que é? Que tá na periferia Que na verdade não é nem o traficante Na periferia tu tem o passador Tu tem a ponta Tu tem o varejista Só falta ele falar O comerciante O empresário Porque o traficante mesmo Tá num condomínio Tá num bairro chique Tá andando de carrão E tá de terno e gravata Esse é o traficante E tá errado do mesmo jeito Tem que ser preso e punido Do mesmo jeito O varejista é o que vai preso Geralmente é o preto Pobre favelado Ele não perde a oportunidade De se vitimizar né Aí eu vou te perguntar O Fernandinho Iberamar Ele é branco? Não O Nen que foi preso Ele é branco? Não O Rogério 157 Ele é branco? Não São todos grandes traficantes Mas pra ele não importa né O que importa É a narrativa que ele criou Você desmantela esse aí Você desmantela esse aí O engravatado vai Ou sair do negócio Ou vai legalizar o negócio E tal Ou você ferra Com o varejista Aí esse moleque tá ali Dali a pouco Ele começa né A perceber várias outras coisas Pô se ele tem grana Ele tem mais acesso ao consumo Ele tem mais aceite No seu círculo social Porque o capitalismo é assim Tá galera Ninguém pergunta Onde é que você tirou o dinheiro Entendeu? Quase todo o bacana Né É um ladrão Eu fico surpreso Com a facilidade que ele tem Em falar bosta né Não onde ele tirou esse dado Que toda pessoa que prosperou na vida É ladrão De onde ele tirou esse dado? Do rabo? Certamente que sim Em alguma medida Ou ele é um sonegador de imposto Caramba Ou ele é um Contrabandista Né Ou ele tá Desviando FGTS De funcionário Né Ou ele passou algum sócio Pra trás A opção trabalho Não tem não né Não existe no vocabulário dele Você pode ver Pra ele O pobre que está trabalhando Está sendo explorado O rico que ficou rico Trabalhando Ele está roubando A palavra prosperar Através do trabalho Não existe pra ele Sério Isso aqui É inveja De quem tá conseguindo prosperar E dá até pena De um cara desse Porque você vê Essa atitude dele Que é de um cara Que nunca conseguiu prosperar na vida Então como ele tá com esse rancor Dentro dele Ele só consegue criticar Quem conseguiu um sucesso Quem prosperou na vida Pra ele poder justificar O fracasso dele Esse tipo de gente Cara Nunca vai prosperar Nunca vai prosseguir na vida E pior né É o tipo de cara Que ainda deseja a morte das pessoas Que ainda é pior ainda Essa situação Você imagina a energia pesada Que esse cara carrega com ele Eu fico com pena De quem convive Do lado de uma pessoa dessa Que tem que ficar ali Com aquela energia negativa Com aquele cara deprimido Com aquele cara rancoroso É deprimente É muito deprimente mesmo É isso Que faz a pessoa ter algum sucesso Quando já não nasceu herder Porque o capitalismo é isso Então veja Essa galera Eles estão Numa situação de mundo Onde O seu círculo social Sabe Os relacionamentos Tudo é pautado pela grana que você tem Aí o molequinho Que tava ali assobiando Ganhando 1.500 por semana Daqui a pouco Ele ganha uma oferta Mano Se você Levar o bagulhinho daqui pra lá Só nessa sua levada daqui pra lá Eu vou te pagar mais tanto Aí o cara pensa Porra Mano Isso eu demoro 3 meses Pra ganhar de motoboy Engraçado Que o meu primeiro emprego Foi de motoboy Eu ganhava bem pouco Realmente ganhava pouco Ficava ali com a bunda quadrada De tanto ficar sentado o dia inteiro Fazendo entrega Só que Nunca passou Isso pra minha cabeça De eu entrar pro tráfico De eu começar a fazer coisa errada Porque Sei lá Ah eu vou prosperar Eu vou melhorar de vida Nunca passou Isso na minha cabeça Eu consegui mudar minha realidade Eu consegui mudar minha vida Através de muito esforço Trabalho Adquirindo conhecimento Quebrei a cara muitas vezes E isso também foi muito importante No meu crescimento E o mais importante Ter humildade Pra poder tá aprendendo Pra poder tá escutando Quem sabe Pra poder crescer Mas Segundo a lógica Do medigo virtual Quem prospera Quem cresce na vida E quem enriquece Faz isso roubando Aí você me diz É de dar pena ou não é O cara não sabe Cara a realidade do mundo Realmente O cara É de dar pena O cara só quer que eu leve Daqui pra lá Não, mas você pode parar em cana Né, se te pegar O moleque vai começar A assumir o risco Sabe o que que é? O moleque vai achar Que isso é errado Ah é errado Roubar é errado Vai dizer isso pro moleque Que sabe Que o patrão dele rouba Que? Sonega Rouba do sócio Rouba do proprietário De imóvel Que ele aluga Faz gato Dá curva em banco Rouba o RFGTS Então ele disse Pô, se o bacana rouba Mas da onde Que ele tirou isso? Que todo empresário rouba É claro, né Pode ter sua exceção Comprar tudo na vida Deve ter gente realmente Que faz muita coisa errada Mas da onde ele tirou isso? Que todos fazem isso Todos roubam Ele tirou o que? Do rabo dele? Certamente que sim E é bacana E tá tudo certo Será que um imbecil desse Por exemplo Acha do escândalo Da americanas Tem que ser preso Será que roubo de milionário De bilionário No caso Aí pode? Vocês já viram Alguma vez eu falar Aqui no canal Que quem é rico Tem autorização pra roubar? Eu nunca falei isso Se o cara roubou Fez merda Tem que ser preso Tem que ser preso Quem defende aqui As pessoas que vão preso É você O sol que incomoda ele É o moleque pobre Que acabou Indo pra esse lado Aí pra uma opção econômica Meu amigo Aprenda um valor moral Na sua vida É até bom Que você aprenda isso Que você leva isso Pra dentro da sua casa Para as pessoas que convivem Com você Que estão ao seu redor O errado Ele sempre vai ser errado Independente de condição social Independente de classe social Não é porque a pessoa É mais humilde Ou porque a pessoa É super rica Que ela tem autorização Pra roubar Eu já vivi Em uma situação Bem apertada Muito difícil Mas nunca passou Isso pela minha cabeça Ah, eu vou roubar Pra eu poder prosperar Pra eu poder melhorar de vida Eu tenho amigos Que passaram muitas dificuldades Mas também nunca pensaram nisso Fazer coisas erradas Entrar pro mundo do crime Não tem nada a ver Com classe social Tem a ver com caráter Não adianta você Querer justificar Querer argumentar Falando que quem tem Uma classe social mais baixa Acaba indo pro crime Porque não vai colar Esse argumento Porque primeiro Que não é verdade É até uma injustiça Quem tem uma classe social Mais baixa É honesto O cara falar uma merda dessa E segundo Que quem tá assistindo Esse vídeo aqui Não tem o que ir baixo Igual o seu Pra poder pensar assim Isso pra mim Na minha opinião particular É justificativa de vagabundo Eu não tô defendendo Fique bem claro Essa postura Do moleque pobre Só tá falando Há 20 minutos Sobre isso, né? Tô tentando Colocar isso em perspectiva E entender Como que essas coisas acontecem Até porque a maioria Das pessoas na periferia Não opta por esse caminho Prefere se fuder A vida inteira Ganhando um salário mínimo Salário de merda Se fuder não Viver de forma digna Ser honesto Isso não é nenhum demérito Pra ninguém não Tá, meu querido? Comando pão Que o diabo amassou Do que ir pra esse lado A maioria A esmagadora maioria Engraçado que ele vem Falar isso agora Depois de ter ficado Não sei quantos minutos No vídeo Dando justificativa Pra pessoa ir pro mundo do crime Olha só Que contraditório, não? Há Só que Eu não posso explicar A pessoa que vai pro lado do crime A partir de um valor moral Porque isso não explica nada A gente tem que entender A razão estrutural Só que como esse cara Só quer lacrar Ele não vai procurar Entender as coisas Em perspectiva Pra saber a raiz do problema Porque se você entende A raiz do problema Você tem condições De resolver o problema Meu amigo Eu já falei E vou repetir Ser humilde Ser de uma classe social Mais baixa Não tem nada a ver Com virar bandido Você está usando Uma justificativa Injustificável Eu sou um cara Interessado em acabar Com esse problema Eu não quero Jovem na criminalidade Eu não quero Jovem no tráfico Então eu tenho que entender Como acabar com isso Até aqui Por um acaso Ele deu alguma ideia Efetiva De como acabar Com a criminalidade De como acabar Com o tráfico Não Pra mim Ele só defendeu Agora Ideia de como acabar Até agora Eu não vi nada Esse cara não quer Esse cara simplesmente Quer fazer limpeza étnica E quer botar O preto pó Periférico na cadeia Não Eu não quero colocar O preto O branco O amarelo na cadeia Eu quero colocar O bandido na cadeia Sabe aquele cara Que entra no ônibus De manhã cedo E faz a limpa No trabalhador Todas as pessoas Que estão indo trabalhar Rouba todo mundo Sabe aquele cara Que rouba uma mulher Que estupe uma mulher Então é esse cara Que eu quero colocar na cadeia Independente Da cor dele Pode ser branco Pode ser preto Pode ser amarelo Pode ser qualquer cor Fez merda Tem que ir pra cadeia Ah mas ele vai virar Um cara mais especializado No crime Ele entrou lá Como um aviãozinho Ele sai de lá Como varejista do tráfico Mas é assim Sabe por quê? Porque vocês Militantes de esquerda Sempre quando surge Alguma ideia Pra poder colocar O vagabundo Que está dentro da cadeia Pra trabalhar O que que vocês falam? Ah mas não pode Tratar elezinho assim Não pode colocar ele Pra trabalhar Como se fosse um pecado O cara trabalhar Nossa senhora Olha só que coisa horrível Vocês são os primeiros A apoiar a saidinha Vocês são os primeiros A apoiar a redução de pena Como que esse cara Que vai preso Ele vai pensar em algum dia Na consequência Do que ele fez Sabe qual é o recado Que você está dando Pro vagabundo Que coloca a arma Na cara de um trabalhador É o seguinte Olha só Você pode fazer o que você quiser Por quê? Porque você vai pra cadeia Vai ter um idiota Te defendendo E você vai ter saidinha Você vai ter redução Da sua pena Ou seja O criminoso Ele é premiado Pelo que ele está fazendo Então hoje A gente tem essa Faculdade do crime Dentro da cadeia Exatamente Por causa dessas Políticas de esquerda Que vocês mesmos Defendem Não gostou? Fica de cox E começa a chorar No banho quente Sabe o que que é Luta de classe? É isso tá gente A gente quer A morte dos milionários Enquanto classe Vocês escutaram isso né? Esse que é o cara Do paz e amor Aí depois você chama Ele de mendigo virtual Ele se faz de vítima Assim olha só Isso tem nome tá galera Isso é racismo Aí ele vira vítima né? Tadinho E ele continua falando bosta Olha só Esse cara que eu tô reagindo Quer a morte da classe Trabalhadora Enquanto classe Então se o negro periférico For pra cadeia Se ele morrer na cadeia Foda-se Melhor assim Então segundo a lógica dele A gente tem que defender O cara que tá preso O cara que rouba O cara que mata O cara que estupra O cara que coloca a arma Na cabeça de um cidadão de bem Será que alguém Já avisou a ele Deu um toque nele E falou assim Olha Os caras que estão na cadeia É porque fizeram merda É porque roubaram Fizeram coisas erradas Muitos deles Até mataram pessoas inocentes Será que alguém já deu um toque nele Já falou isso com ele E o que é mais incoerente Que eu tô pensando agora É que durante o vídeo todo E olha que tem bastante vídeo Até agora Ele não falou Um ai Sobre a vítima Do vagabundo Sabe aquela pessoa Que sofreu na mão do vagabundo Que é a vítima de verdade Ele não falou nada Até agora sobre ela Você já observou Que ele só colocou O vagabundo Como coitadinho Como uma pessoa Que foi pra esse mundo Porque não teve oportunidade E tudo mais E da vítima Até agora nada Essa é a inversão de valores Que a gente tá vivendo hoje Isso é Luta de classes Luta de classes Com uma diferença O Cauê Ele tá falando Em sentido figurado O bolsonarismo mata real 700 mil pessoas Morreram na pandemia Por causa do bolsonarismo Ah sim né A culpa é sempre Do bolsonarismo Uma doença Que surgiu na China Que não tinha remédios Não tinha tratamento Que quando surgiu A vacina Ao contrário Do que os militantes Doentes ficam falando O Brasil foi um dos primeiros Países a conseguir A compra da vacina A vacina experimental Que muitas pessoas Queriam tomar A qualquer custo É só você ver A primeira pessoa Que se vacinou no Brasil Foi a enfermeira Mônica Calazans De 54 anos Ela se vacinou Sabe quando? 17 de janeiro De 2021 O primeiro mês do ano Meu querido Mas ainda assim Tem militante retardado Criando narrativa Como você vê Esse doente mental aí Agora a dengue Está com um surto Que nunca foi visto No Brasil Mais de 4 milhões De pessoas Contaminadas com dengue Batemos recordes Infelizmente De mortos Por dengue Aí eu te pergunto Cadê a vacina? Ah, o governo Ainda não agilizou Não comprou Não fez nada Cadê a verba Da campanha Que era pra poder Combater a dengue? Ah, eu esqueci O governo também Cortou essa verba Mas é claro O mendigo virtual Não vai comentar nada Ele vai ficar quietinho Sabe por quê? Porque ele fala De acordo com a conveniência dele Aí fica a pergunta Já pode chamar o Lula de genocida? Lembra lá da eleição Do bolsonarista Que invadiu o aniversário Do petista lá E matou o cara? Isso é o bolsonarismo O bolsonarismo Mata real Peraí Mas em algum momento Eu defendi Ou eu falei Que uma pessoa Que vota em A ou B Tem o direito De sair atirando De sair matando as pessoas Se uma pessoa Comete crime Meu amigo Independente do candidato Que é dela Independente de quem Que ela vote Ela tem que ser presa Ela tem que pagar E diferente de você Eu não tô aqui Pra poder defender A saídinha dessa pessoa Eu não tô aqui Pra defender Que a pena dessa pessoa Diminua Eu não tô aqui Pra defender Que essa pessoa Não possa trabalhar Na cadeia Agora Já teve vários e vários crimes De pessoas que votam No cachaça E eu não tô vendo Você falar nada Você quer que essas pessoas Vão pra cadeia Que pague as penas delas Que fiquem lá Sem saídinha Sem redução de pena Ou você vai falar Que essas pessoas Foram pra essa vida Porque elas não tiveram Condição social Fala pra gente Você vai justificar assim? Aí muda o discurso Né, vendigo virtual? Aí muda, né? Mata de verdade Entendeu? Cara Não é Luta de classes Não é extermina Enquanto classe Não, eles matam real É isso que eles fazem Olha que incoerente Da parte do cara Ele tá querendo rotular As pessoas de direita Como se fossem Pessoas violentas Que matam as pessoas Só que em menos de dois minutos atrás Ele estava defendendo Traficantes Que matam as pessoas Todo mundo sabe disso E ainda estava justificando Que essas pessoas Vão pra essa vida Onde matam pessoas Causam mal A outras pessoas Porque não tinham condição financeira Mas, por grande gênio Pra mula com patas O violento É quem? Somos nós Eu nem acho, tá? Que ele tá errado Eu acho que o errado É o psiquiatra Que deu alta pra ele Agora só me responde uma coisa Que moral tem o cara Que mais critica O capitalismo No mundo Inclusive tem um vídeo dele Falando que o YouTube Explora a força de trabalho dele Que moral tem esse cara Que ganha dinheiro Através do que ele mais critica Na vida E ainda pede pics, tá? Mesmo o canal dele Já estável Já ele ganha dinheiro Ele ainda pede pics Então pra você Que assiste o Medigo Virtual Que é seguidor dele E acabou caindo nesse vídeo aqui Saiba que ele ganha bem, tá? Se você tá financiando ele É aquele velho ditado, né? Socialismo pra vocês Mais capitalismo malvadão pra ele Então pra mim Um cara desse Ele não tem moral nenhuma É um zero esquerda mesmo Eu peço pra você Que ficou até aqui nesse vídeo Vai lá no canal dele Humberto Matos E comenta Medigo Virtual O Daniel está te esperando No Instagram dele Pra você assinar o contrato Pra ele poder pagar você Pra você morar em Cuba Estamos ansiosamente Esperando Que você assine esse contrato Porque os mais interessados De ver você Tomar no rabo Em Cuba Somos nós Manda esse recado pra ele E eu vou falar Eu tô bastante animado, tá? Eu tô bastante confiante Que ele vai aceitar dessa vez E eu acho que eu até Vou fazer um documentário Filmando ele lá em Cuba Agora, depende dele, né? Parar com esse cudoce Parar de dar uma de João Sem braço E no meu Instagram Pede lá Assina o contrato Eu te mando pra lá E todo mundo Fica feliz Fica tranquilo Ninguém vai pensar Pior de você Lá em Cuba Do que a gente Pensa aqui no Brasil E pra você Que quer saber Como que você pode Fazer a sua renda extra Ou até a sua renda Principal de casa Ganhando em dólar Morando aqui no Brasil Sem precisar falar Uma palavra em inglês É super simples Clica no primeiro link Da descrição Você vai pro meu WhatsApp Eu vou falar Particularmente com você Vou te explicar Como que funciona o método Que vai mudar A sua vida financeira E ainda vou te dar Um treinamento gratuito Pra você começar A aprender a ganhar em dólar Trabalhando de casa Fazendo seus próprios horários E sendo o seu próprio chefe Não se prenda A procrastinação Não se prenda Ao que algumas pessoas Já falaram pra você Falando que você Não vai prosperar na vida Que você não vai conseguir Nada na vida Essas pessoas falam Por causa da incapacidade Delas de conseguir algo Não dá ouvido Pra essas pessoas Essas pessoas Não vão prosperar Está na hora De você conseguir algo Tanto pro seu presente E pro seu futuro E o momento é agora O dólar tá estourando E vai subir ainda mais Porque o governo Não tá com responsabilidade Fiscal nenhuma Então a hora é agora De você fazer patrimônio Ganhar em dólar De verdade Trabalhando aí Da sua casa Então clica agora No primeiro link Da descrição Tô te esperando Vambora Vamos ser vitoriosos Juntos Espero que tenha gostado O vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos A gente se vê No próximo vídeo Seu animal Vão Vão Vão